Olá pessoal, a dica do Culturando no Sábado de hoje é um filme também imperdível, assim como da semana passada. Hoje, um termo técnico e que a gente explicou para o pessoal que está estudando para certificações lá na aula sobre crescimento econômico, a diferença entre PIB e PNB, tinha a questão da renda enviada, renda líquida enviada para o exterior e tal. E o filme, professora? Margin Call. Para quem não lembra, eu sou a professora Sandra, da MetaZither, um dos dinos da Meta. Pessoal, Margin Call, que o Brasil traduziu como Margin Call, dois pontos, o dia antes do fim. Diferentemente da dica da semana passada, esse filme de hoje já é bem horror de ano. Tanto que tem lá o ator do The Mentalist, a Demi Moore e vários outros que vocês conhecem já bem na vossa geração. Pessoal, esse filme trata, entre aspas, daquilo que seria uma teoria da conspiração, de como se disseminou no mercado a crise das hipotecas norte-americana de 2008. Ele é rapidinho, você assiste assim, num pulinho, mas é outro que você não consegue desligar. É muito bacana. Novamente, somos nós, enquanto dinos, profissionais de carreira, professores universitários, trazendo para vocês também a metodologia do lúdico para gravarem aí conceitos e questões referentes às provas de certificações. Especificamente nesse filme, vocês verão lá os conceitos de VAR, a perda máxima em um dia numa carteira. O que mais? O stress test, o stop loss, o efeito manada. Além disso, toda a parte que envolveu a crise das hipotecas. Logo, mesmo que você não esteja prestando certificação, mas você é do mercado financeiro, assista esse filme. O começo dele já vai te deixar hipnotizado. Galera, entra um polvo dentro de, claramente, uma tesouraria. E aí eles já vêm com aquela caixinha de papelão e vão dar para cada um dos funcionários, né? A caixinha e falar, ó, tá aqui, tchau, junta as suas coisas, a partir desse momento você não pode nem acessar o seu computador. Aí eu quero contar uma coisa para vocês. Esse filme fazia parte dos meus programas quando eu lecionei gestão financeira. E uma vez, assim que eu comecei esse filme, uma aluna saiu da minha sala chorando. E eu fui atrás dela e ela comentou comigo o seguinte, professora, numa grande empresa XYZ, eu fui demitida exatamente assim. Já faz três anos e é algo que afeta a minha vida até hoje. Então o Margin Call, ele ainda tem esse lado da gestão de pessoas, que vocês vão perceber. Por quê? Porque tudo começa quando eles vão demitir o diretor da área de risco. E o diretor fala assim, olha, eu descobri uma coisa muito importante num teste de estresse que eu fiz aqui. Eu fiquei à madrugada trabalhando aqui e tal, e eu quero mostrar não sei o quê. E o pessoal começa assim, isso não é mais seu problema. Até que chega um diretor-chefe acima dele, amigo dele, entre aspas, de mercado, e fala, cara, larga isso aí, isso aí não tem mais nada a ver com você. Só que ele quer comunicar que, olha, vocês vão quebrar, ninguém deixa nem o cara falar. O cara é sênior, na hora que ele sai do prédio, já desligaram o celular dele, travaram o crachá dele, ele sequer consegue passar na catraca. Só que antes disso, quando ele entra no elevador pra descer até o térreo, um rapaz, formado quase pela NASA, que é muito engraçada essa cena também, vai falar com ele e fala assim, olha, eu queria te agradecer porque você me ensinou demais. E naqueles egos de mercado, ele fica assim, tipo, não, não precisa, não precisa nem falar comigo. Ele entra no elevador e quando a porta vai fechando, ele joga um pendrive pro estagiário, por assim dizer, vocês vão ver que o rapaz é estagiário mesmo. E naquele pendrive está todo o levantamento que ele fez sobre as perdas máximas e a alavancagem que está embutida ali naquela instituição até aquele momento. E é o estagiário que vai dar o desenrolar do filme. Recomendo pra vocês, então, de vários pontos de vista. Primeiro, esse filme, ele traz um ambiente que quem trabalha sabe, verdadeiramente lembra a tesouraria no mercado financeiro. Segundo, ele tem uma base de gestão de pessoas e essa gestão de pessoas de mercado financeiro que muitas vezes é muito cruel, bem representativa, né? Terceiro, ele é engraçado, ele é fácil, ele é alegre de assistir, mas acima disso ele é muito informativo pra vocês gravarem conceitos. Então, novamente, não precisa apenas estar prestando certificação. Se você é do mercado, se você quer ser, se você está estudando para alguma área de negócios, Margin Call, o dia antes do fim, aberto no YouTube também, ok? Culturando no sábado, galera! Vamos embora!